Pessoal antes de começarmos o vídeo eu gostaria de vos pedir para vocês fazerem download desta app aqui Tem este símbolo, chama-se People Escreve-se P-E-O-O-P-L-E É uma rede social nova onde eu estou e o meu arroba é o Casio Eu vou abrir aqui para vocês verem, peraí, calma, olhem só, vou vos mostrar Se eu abrir aqui, P-O-O-P-L É uma rede social muito, muito fixe onde se eu vier aqui ao meu perfil posso vos mostrar Peraí, o meu perfil é aqui O meu perfil é Casio Eu não consigo vos mostrar muito bem, está aqui deste lado O meu perfil é arroba Casio Procurem por o meu perfil, chama-se Casio Instalem, criem a vossa conta E eu vou deixar o link aqui em baixo na descrição Para vocês poderem, se estiverem através do telemóvel, poderem clicar logo no link e fazerem download E registarem-se através do meu link, ok? Que eu assim ganho bónus e vocês podem criar a vossa conta E vão ganhar bónus também, ok? Pessoal, esta rede social basicamente é uma nova rede social diferente de qualquer outra Em qualquer outra rede social nós podemos pôr vídeos, podemos pôr fotos, podemos pôr essas coisas Esta rede social é única e exclusivamente para nós criarmos playlists Ou tipo, listas de coisas que nós gostamos Se tu gostas de jogos, fazes uma lista de jogos e outras pessoas que te sigam vão ver que lista de jogos é que tu gostas Que jogos é que tu gostas Dar like, comentar e adicionarem esses mesmos jogos a listas deles, ok? Por exemplo, se vocês forem à minha conta e virem algum jogo que vocês gostam da minha lista de jogos Vocês podem adicioná-la à vossa lista Se vocês virem alguma comida que eu tenho lá, que eu gosto e que vocês também gostem Vocês também podem adicioná-la a uma lista vossa Se vocês virem algum, sei lá, alguma coisa, algum eletrónico da Apple Ou alguma roupa, ou alguns ténis Ou, mano, qualquer coisa que vocês se lembrem Que vocês gostem, vocês podem criar uma lista Séries, músicas, filmes, qualquer coisa, ok? Vocês podem fazer listas das coisas que vocês gostam Para mostrar a outras pessoas que vos sigam Que vocês gostam disto, disto e daquilo E identificarem-se com outras pessoas da rede social E darem-se likes uns aos outros E etc, etc, etc E se vocês conseguirem 10 pessoas para esta rede social Vocês viram influenciadores dentro da rede social E começam a ganhar dinheiro por likes Tão simples quanto isso Então ajudem-me, entrem pelo meu link Criem a vossa conta Instalem a aplicação do People E vamos todos criar uma rede social gigante Uma comunidade do Cásio dentro do People Bora lá, pessoal Bom pessoal, sou o Cásio Mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um episódio Mais uma partida da nossa série The Lucky Pixelmon Com o ProSoldiers Olá, Cásio Olá, tudo bem contigo? Tudo, mano, é contigo Comigo também está fixe, mano Comigo também está tudo bem, mano Filho da... Filho da mãe Ah, está roubando aí Vamos só Calma aí, isso aqui é o que eu estou pensando O que? Baú Estou zoando Ah, mentira Estava a ver Estou zoando Estou zoando Vamos só Hoje estamos então aqui Em mais uma partida de Lucky Pixelmon E hoje estamos num mapa muito bonito O mapa está muito bem decoradinho Está muito afixo Tem vários minigames Está muito bacana este mapa Aqui dentro Nós podemos encontrar o sorteio E as placas estão aqui deste lado Depois Aqui temos o tiro ao alvo Aquele que houve no último episódio Que o pessoal pelos vistos curtiu Foi no último ou no penúltimo? Já não me lembro Foi no penúltimo Foi no penúltimo Houve o tiro ao alvo E acho que gostaram Boé E já está aqui Incluído também neste mapa Tem a caça ao tesouro E tem aqui Corrida de cavalos Que também Foi muito afixo Na última Naquele mapa gigantesco Que foi o especial A gente podia fazer essa corrida aqui A pé, hein, mano Tu queres fazer a pé Mas não dá para saltar aquilo, mano É cerca, caralho Dá para abrir, ó Ah, não, não, não Não dá, não Tem que ser com o cavalo Vamos com o cavalo Estás com medo de perder Estás com medo de perder Estás com medo de perder Filha da mãe Está ali o ginásio Que também está muito bonito E depois tem aqui Uma construção de uma estátua Que, se vocês repararem É o Cásio Mas não é o Cásio Vejam o que é que diz Aqui nas placas Diz assim Doran O Deus dos Deuses De 1990 A 2017 Eu não sei porquê Que é de 1990 A 2017 Não percebi bem as datas Mas Basicamente esta foi A personagem Uma das personagens Mais icônicas Da série Paraíso Do Rezende Que Por acaso Foi interpretada Por um youtuber Que eu gosto muito Eu espero que vocês Também gostem desse youtuber Chamado Cásio É mano Eu tinha visto Ficou uma bosta Está ligado Filho da mãe Eu também Bom Deixa eu ver então Aqui o que é que diz As placas deste mapa Diz assim Olá Cásio Já há muito tempo Que eu queria participar Na série Mas não Minecraft No PC Ok Está bom Não Minecraft No PC Ok Agora que tenho Vou tentar ajudar-te Com os mapas Na série Lucky Pixelmon Já agora O meu nome é Diogo Tenho 13 anos E sou de Portugal Acompanho-te desde A série Paraíso Sou um grande fã Sempre foste O meu youtuber preferido Muito obrigado Diogo Fico feliz por isso Gosto muito Da série Batalha de Heróis Batalha de Heróis Foi uma série Que teve a sua primeira temporada Com heróis Normais Da Marvel DC Etc Correu muito bem Foi uma série Que explodiu muito o canal Na altura também Do Lucky Pixelmon E durante bastantes anos Aconteceu Depois Teve uma paragem E quando Criei o canal secundário Que é este Neste exato momento O Casio TV Eu acabei por voltar Também com Batalha de Heróis Só que já era Batalha de Heróis 2.0 E essa Batalha de Heróis Tinha uma Diferença Continuava a ser tudo igual Só que além de ter Os super heróis De Marvel e da DC Nós passamos a ter Outros super heróis Como Goku Como Naruto Qualquer super herói Relacionado com Animes Séries Filmes Desenhos animados No geral Havia de tudo Até de jogos Tipo Super Mario Sonic Etc Até personagens de terror Também tinha Então Muita gente gostou Muitas outras pessoas Não gostaram Mas eu estou a pensar Na possibilidade De vir O Batalha de Heróis 3.0 Voltando um bocadinho Às origens Do Batalha de Heróis Que seria Só com heróis mesmo Mais uma série Para te dar uma surra Mas Filho da mãe Mas Com Um mod Atualizado Completamente atualizado Com novos super heróis Da Marvel e da DC Adicionados Com novos poderes Com novas coisas Para fazer Digam-me o que é que vocês acham Se gostariam de ver Batalha de Heróis 3.0 E depois diz assim Espero que traga Os mais episódios Da série Aqui no canal Talvez Se calhar Vem aí a 3.0 Digam nos comentários O que é que vocês acham Este mapa tem 4 minijogos Um deles é novo E eu irei explicar agora As regras do jogo Corrida de flecha Hã? Que? Mas sim Haverá um buraco no chão Ao pé do jogo Vocês terão que entrar nele E ficar lá parados Quem acertar Todos os botões Primeiro ganha Ah ok Atira o alvo Só que o chão É o que vira flecha Porque temos que ser Os mais rápidos A acertar Ok Tá bom Sorteio Casio Sorteio participante Não eu vou Mano Só pra ser diferente Eu vou no participante Tu vais no No É pra ver se a galera Não te empavou É É Vamos lá ver o que acontece Vai 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 Ok Ganhei aqui 15 rare Não 5 rare candies Ok O que você ganhou? Pera Snorlax level 100 Eu ganho o rejigas Mano Rejigigas? E é? Rejigigas Esse era pra ser meu Mano É Então não Mas aí tu que falou Agora Tu que se lixe Tá ligado? Sei lá Não sei E se for hoje reverso? Mano Se for reverso Aí eu pego E te dou umas porradas Aqui tudo certo Acertado Já tá Já tá avisado Já Vamos pessoal Lemos as placas Fizemos o sorteio Vamos então Agora Fazer aqui Ao tiro ao alvo De uma vez Já Fazer tiro ao alvo Aqui Eu já peguei o rejigas Ah Estão aqui os buracos Ok Caraças É bem longe Mano Ok Tá bom Vamos lá Pegar aqui na flechinha Ah pois é Deixa-me pegar aqui Poké Give Cercásio Snorlax Level Level Ai caraças Level 100 Aí Já tá Pegamos E Rare candies Rare candies 1, 2, 3, 4, 5 Tá Tudo pronto Tudo em ordem Pronto As suas flechas É ali do fundo As flechas É ali do fundo Filho da mãe E tens que te sentar Aqui no buraquinho Sai daqui Vaca Ah tem que sentar No buraquinho Tem que sentar no buraquinho É então Que maldade mano É mano Bem longe mano Ah não Não No buraquinho não dá É impossível acertar O último Claro que dá Claro que dá Vai Mas é do teu lado Vai te lixar Vai 3, 2, 1 Começa Mano Estás já tentando acertar Nas minhas Ok Não Estou acertando aqui A primeira já foi A segunda já foi A terceira A terceira já foi A quarta A quinta Ganhei Ganhei Nem ferrando Que tu ganhou Isso aí Ganhou Nossa faltava o último Olha lá Acertei o último agora Yeah 5 rare candies Para mim Cadê o do perdedor Não tem Não ganhou nada o perdedor Tá doido? Perdedor não ganhou nada hoje Não há nada para o perdedor hoje Nossa que sacanagem Abram os cavalos Estão a dar Dispawn Por favor Coloquem Ah ok Não sei se não tivessem feito Dispawn Mas não fizeram Ok Tá tudo bem Eu vou aqui no cavalo de ouro Eu quero esse aqui Pronto Abri a portinha Já está aberta Prepara Porque em 3 2 1 Começa a corrida Ah tu bugou a cerca Ah mano Mentira mano Mentira Ah olha lá Agora tá vendo Agora esse aqui pula bem mano Nossa senhora Não 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 Ganhaste Filha da mãe Viu É aleatório mano Agora eu peguei um cavalo Que pulava melhor que o seu Ai filha da mãe Calma aí Quanto tu pegou 2 rare candies Ah tá Peguei 5 Boa Ai corrida de cavalos de caraças Mano É fixe Mas a corrida a pé é mais engraçada Pra ser sincero Oh hein Minha voz está de travar pra você A sua está travando um pouquinho pra mim mano É porque eu estou a renderizar uma coisa Mas aqui está A tua voz está perfeita Aqui Ah então show Pronto Há 3 baús escondidos Só mano Tem um monte de De areia E só tem 3 baús escondidos 3 baúzinhos E temos uma pá bem podre É vai ser mesmo Vai 3 2 1 Começa Nossa senhora Mano Para É sério É sério Tá bom então Tá bom então Tá bom então Não vai pegar o baú não Sai Um baú deve estar no canto Não está no canto Achei Não mentira Que achaste um baú Mano não tem nada Aqui ó Não tem nada Conta um rare candy então Vai Achei um baú já Falta um já Achei Achei Dois baús pra mim Tá Eu achei um Pronto Então vá Dois rare candies por cada baú Pronto Assim fica mais Mais de boa Ganhei 4 Tu ganhaste 2 Então eu tenho 5 do sorteio Com mais 5 da corrida de cavalo Com mais 2 São É Tá de boa São 12 É então Tá tranquilo assim Pronto Tá fixe Fizemos então aqui já Os minigames todos né Acho eu Foi tudo Não Faltou parkour ainda Faltou parkourzão Faltou parkourzão mano Parkourzãozão Deixa eu ver o que é que diz aqui Ponto 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 Muitos pontos Muitos pontos Muitos pontos Muitos pontos Bugou Depois diz assim Boa sorte a todos E que ganhe o melhor O parkour é possível Especialmente para o Cásio Que gravou A série Minecraft Parkour Impossível Ok Verdade Eu não ganho no parkour de você mano Porque cara Quando eu assisti os seus episódios Dessa série de parkour impossível mano Eu fiquei de cara velho Porque eu sou horrível no parkour Mano Mas o parkour impossível Eu falhava 300 milhões de vezes Tá já ia fazer o que Mas tu conseguiu meu Vai É aqui embaixo Então Mas ó Eu posso usar isso aqui ó Não Vai Três Dois Um Não não Calma aí ó Eu tenho um desafio melhor pra você Você é melhor que eu no parkour Então eu duvido você Pelo menos assim Enquanto Até eu chegar aqui ó Até eu chegar ali Você fazer o parkour usando isso Ah que filha da mãe Eu duvido você fazer o parkour Tá bom então Vai 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 Se eu subir ali em cima Posso tirar as botas Se eu subir ali em cima Você pode tirar as botas Ah filho da mãe Tá bom então Eu vou fazer o parkour todo assim Vai Três Dois Um Começa Nossa senhora Ah esse é aquele bloco impossível Tu estás me a querer lixar mano Eu não consigo Não saio do Aê Aê Mano Ainda me vais bater Ainda me vais estar a bater Seu ladrão Eu vou te bater Sai Eu ia conseguir agora Não quer saber Não Sai Ah não Tu caís sozinho Caís sozinho mesmo Mentiroso mano Eu nem te cheguei a empurrar Nossa mano É impossível Ah meu Deus mano Eu odeio a escada Essa botinha é muito forte É impossível É impossível mano Ah Ah velho A segunda escada não vai meu Então imagina eu A correira Nossa senhora Ah não Ah não Vai se lascar mano Vai se Vai se ferrar mano Seu vacilão Seu vacilão Não Mano eu não consigo Fazer o parkour assim Meu É impossível Para de me bater Vou tirar as botas Você quer tirar a bota? Não Agora eu não vou tirar Agora eu já me acostumei assim Agora eu já me acostumei assim Vai te lixar Eu não preciso nem de dar porrada Vai te lixar Eu vou colocar essas botas também Olha tem uma aqui Assim vais perder de certeza Mano é impossível Como é que tu tá fazendo Como é que tu tá subindo ali Mano já me tô acostumado Tá meio complicado ainda Mas já me tô acostumado Não não dá Ficar com muito zoom Meu É impossível É impossível Não mano O problema é na escadinha Na escadinha Que é complicado Nossa senhora Não é Eu não consigo subir naquela escada ali De ponto É tipo Virar de uma escada pra outra É tipo quase impossível Meu Olha isso É nem normal Eu não consigo fazer aquilo ali Olha isso Não mano Não vou conseguir Não vou mesmo conseguir Eu acho Só muito Olha isso Eu não consigo Aquilo ali de jeito nenhum Só vou conseguir na cagada Consegui Ô caso Beleza Continua a amizade Ô desculpa Ô perdoa O caralho Tá ditando um barrabã Tá ligado Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Você tirou meus fogos Do seu do mano Mas para quieto Pelo amor Tá, parei, 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 parei. Chega de sacanear. Meu Deus do céu, mano. Eu acho que tá aqui três horas, mano. Olha isso. Não, não, é impossível. Não, pode ganhar. Vai que eu já tô de saco cheio desse parkour, mano. Na moral. Olha isso, meu. Como assim? Mano, eu já tava lá em cima. Vai, porcaraças. Já tava lá em cima. Pode subir, vai. Vula lá, vula lá. Ai, porcaraças, meu. Escada do bosta. Não, é impossível, mano. Caiu a primeira tentativa. Deixa eu tentar só uma vez, mano. Fazer essa parada. Não acredito nisto, mano. Eu caí que nem bosta logo na primeira tentativa. Ah, mano, aqui é uma cerca, cara. Como é que a gente passa disso aqui? Bom, deixa eu tirar as botas. Agora sim. Tá, vai. Tira as botas. Vai, passa. Aí. GG! Eu passei. Não, GG nada. GG nada. Não, GG nada. Tem o bagulho aqui ainda. Ganhei. É, eu fui lá pra Narnia. Então você ganhou. 5 Rare Candies, o produtor ganhou 2. Vai, pega aí 2. Você me deu barra clear. Não sei, mas eu já tô perdido agora. Tinhas 12. É, eu tinha 12. Ganha barra clear. Talvez me aí é outra hora. Não, mas eu consegui te tiltar, por favor. Eu vou querer ver o vídeo depois. Só pra ver sua cara de pistola. Mano, depois de 3 horas eu já consegui essa bosta. Eu vou lá. Eu ganhei uma flechada. Na boca. Acho que é isso, né? É, tá fixe. Vamos lá então abrir agora as nossas Lucky Blocks, pessoal. Tá na hora. Beleza. E bora lá ver o que acontece. Game Mode 0 e 3, 2, 1. Ai, filha da mãe. Ai, Pokémon do caraças, mano. Sentra do carago. Da repele aqui. Vai, pronto. Já está. 3, 2, 1, começa. Veni, PD. Ô, Cássio, apareceu você aqui, mano. Um chifrudão. Filha da mãe, mano. Filha da mãe. Gotitel, pronto. Vai ter de ser, né? Porque da mesma vez que está... Mano, veio um Doug Trude melhor pra mim aqui. Nossa Senhora. Gerinja. Kingler. Nossa. Que é isto, mano? Não está a vir nada de jeito. Não, eu estou podraço, cara. Eu estou com a pior equipe de todas. Mano, eu não tenho nem Pokémon suficientes pra capturar aqui, mano. Eu estou tão podre. É, eu estou na mesma, mano. Eu estou na mesma. É isso, vou ter que capturar... Aí veio o anão. Vou tentar capturar um Persian, mano. É sério? Mano, eu capturei o Magikarpa. O que você está falando? Prova ao passo. Meu Deus do céu. Agora sim, Nossa Senhora. Veio uma Milotic, pelo menos, aqui. Aê, veio um lendário. Aê, não veio lendário nenhum ainda. Não, não é lendário, não. Só aparece. Riatran! Mas já é level 50, bosta. Pra cargo, peraí. Binacle. Helioptile. Infernape. Mano, eu estou capturando um Pokémon muito podre. Mano, eu não acredito que não veio um único lendário. Não ganhei um único lendário, mano. Que má sorte hoje. Nossa, hoje a minha sorte está horrível. Então, você está com má sorte. Ó, o último. Ó, não. Tem mais dois, ó. Abre um, eu abro outro. Abre aí, abre tudo. Ó, pá, vamos ver. É, não veio nada, né. Eu estou lixado. Mano, eu estou podre. Veio muito mal. Se fosse reverso, né. Se fosse reverso, eu não ia nem ligar, porque eu estou horrível, mano. É. Mas tem já um Red Gigas. Tô aqui já. É, só Red Gigas. Peraí, que eu vou dar aqui um Spawn Point. Spawn Point. Spawn Point. Vou colocar o Red Gigas aqui. Mano, aí veio o Marchado. Arroba aí. Pronto, já está. Ah, filho da mãe. Assim está mais limpo. Pronto. Agora sim. Vanilux aqui. É, eu não sei porque eles tiraram o comando do Barra Pokequinha, né, mano. Ainda não percebi, mano. Eu acho que tiraram porque estavam a abusar, se calhar, desse comando para matar os Pokémons que as pessoas queriam capturar, ou alguma coisa assim. Provável. É, vou colocar isso aqui. Fiquei mais de jeito aqui. Eu não sei o que eu faço, sinceramente. Isto não presta para nada. Mano, a minha equipe está pronta, mas está bem podre, sinceramente. Então, é isso. Meu Deus do céu, mano. Sério? Nossa, a minha equipe está horrível, mano. Horrível. Olha isso, mano. Nem sequer o Snorlax Level 100 tem ataques, mano. Estou lixado com isso. É, eu tenho um bom aqui. Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui é lixo. Mano, estou completamente lixado. Esquece. Estou completamente. Mano, não, eu estou mais lixado que tu. Estou mais lixado que tu. Não, não, não. Tenho certeza que estou mais lixado que tu. Não, não, não estás, mano. Não estás, não estás. É. Na verdade, não estás. É padrãozinho? Pode gastar os Harry Candy? Ahn. Podes, vai. É padrão, é? Filha. Eu já estava em choque. Mano, isso aqui é o meu melhor Pokémon, caso. Nossa Senhora, mano. Eu não sei. Eu acho que foi assim. Mano, eu não sei em que é que eu uso os Harry Candy. Porque em tudo aquilo que eu usar, provavelmente vai correr mal. Eu vou usar nisto. A ver se... Isso, pronto. Ainda bem. Meu Deus do céu. Vai. Nossa, e não veio nada ainda nesse Pokémon. Ah, estou lixado. Ele estava... Se você derrotou... 43? Era 43. Se você derrotar o meu Pokémon do sorteio, você ganhou o jogo, mano. É isso. Bom, 43 era o nível que ele estava, eu acho. Deixa eu só... Já não me lembro. Caraca, você gastou no Pupitar mesmo. Vai gastar no Pupitar mesmo. Vou gastar no Pupitar, mano. Bem podre, meu. Será? Ah... Você vai apostar todas as tuas fichas no Tiranitar de novo. Mano, que remédio. Não tenho bosta nenhuma, mano. E não vou apostar em nenhum outro Pokémon que eu não confio, mano. No Tiranitar eu pelo menos confio em alguma coisa, né. Que saliste. Vou gastar tudo aqui nisto. Ah, não. Provavelmente tu vai me ganhar com ele. Tipo assim, se você derrotar o Regigigas, meu, tu ganha. Pronto. Já está. É só isso que eu... Bora. Vamos ver o que acontece. Meu Deus do céu. Que partida mais à toa, mano. Nesta. Aceita aí. É um Snorlax mesmo. É um Snorlax. Eu achei que você estava zoando mesmo. Não, mano. Não. Ah, eu não tenho ataque nenhum bom, mano. Eu vou usar isso aqui. Eu não sei. É, olha o dano que eu tirei. Não, pro... Caraca. Ah, vamos estar daqui 3 horas nesta batalha. Porque, meu Deus do céu. Não, não. Ó, o meu outro ataque não dá dano. Aí, o Revenge, eu acho que é pra ele te bater e curar. Nossa. É, Revenge dá dano. Revenge dá dano. Vai ter que ser... Eu não acredito. É o único ataque que o Regigigas tem é esse Revenge. Ah, não afeta. Filha da mãe. Pois é, é normal, meu. Não afeta. O que? Ataque normal. Não, não afeta. Pelo amor de Deus, mano. O Snorlax morreu e agora eu mato o Regigigas. Como, mano? Como é que eu mato o Regigigas, mano? Não dá pra matá-lo com o Tiranitar. Esquece? É, vou usar só essa parte aqui. Eu não sei se é efetivo contra ele. Eu não sei se é. Eia, mano. É, não deu dano. Ah, só um hit, meu. Não tem hipótese, mano. Vais matar o Tiranitar de um ataque também. Porque o Revenge que tu estás a utilizar é luta. É, lutador. É, lutador. Mas o Tiranitar é Dark, não é? É Dark e é terra, não sei o que. Ground. Mas vai levar uma patada só. É, levou uma só. GG, mano. É, acabou. GG. Caraca, só com o Regigigasão, mano. Mano, eu não tenho nada, mano. Tô horrível. Horrível, horrível, horrível. É, uma palada. Horrível, horrível, mano. Esquece. Não tinha hipótese, pessoal. Esta batalha foi completamente, tipo, esquece. Olha, o Regigigas tá... Eita, ele morreu? Ele morreu. O meu morreu, o teu não. O teu morreu? Não, é... Morreu. Ah, mano. Agora? Ó, marchado, tá aí. Agora? A sério? É, tá um marchado. É, ele morreu. Eu não sei o que tu usou, mano. Que filha da mãe. Agora não vale a pena, meu. Já foi, GG. É, mas eu te derrotei. Nossa senhora. É, o Regigigigas morreu. Mano, completamente atoa esta batalha do Luke. O Pokémon que cê matou ele. Ah, foi com o Confi. Que é um Pokémon de fada. Ah, o ataque de fada é bom nele, meu. Mas não tirou muita vida. Não tirou muita vida. Tipo... É porque o Regigigas é normal. Sei lá, mano. Não sei. Eu não... É, os Rare Candies eu só tinha duas hipóteses para apostar. Ou eu apostava... Aliás, três. Ou eu apostava no Confi sem nem o conhecer. Sem saber se valeria a pena. Ou eu apostava no Heatrime por ser o único lendário que veio. Mas que tipo, é nível 50. Iria ficar nível 71. Ou eu apostava no Pupitar para ficar Tiranitar. Porque eu já conheço mais ou menos os ataques. Mas levei uma paulada só. Do Regigigigas. O Regigigigas. Esquece. Não tem hipótese. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta batalha de Luke e Pixelmon. Se vocês estão a não se esqueçam de deixar o vosso link. Partilhem. Comentem. E é isto, pessoal. E sigam-me no People. Vocês viram no início do vídeo. Que eu tenho posto em todos os vídeos aqui no canal. Essa intro. Para vocês perceberem como é que funciona o People. E seguirem-me por lá. Então vão lá. Sigam-me. Criem a vossa conta através do meu link. Que está aqui embaixo na descrição. E divirtam-se no People. Porque é uma aplicação bastante fixa. Essa rede social. Mais uma vez, então. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem bem.